Música Quatro Cantos Música Este vídeo é parte do projeto Estudo da mão de obra de crianças e adolescentes na zona da mata de Pernambuco Suas consequências na organização e reprodução da força de trabalho Tem a finalidade de tornar visível as condições de vida das crianças e adolescentes Trabalhadores na cana de açúcar Música Tenho 10 anos Ontem eu cortei 70 amores de cana e eu vou fazer 90 Eu vejo na sacola quatro, tomo café, saio de cá cinco e meia Cinco Me levanto às três e é muito ruim que eu não corto de cana Ninguém gosta de cortar cana, né? Só trabalha porque precisa, né? Não acho bom não trabalhar não Isso não é vídeo de ninguém A gente tem outro serviço aí é o jeito de cortar cana mesmo Quando eu chego aqui eu pego o carro e venho aí lá de trabalho Não ganho nada, dinheiro que nós ganho, nós dá paz Eu tenho uns seis irmãos e sete irmãs Trabalho às seis Seis É não, é quatro Quatro pessoas Quatro não, cinco, que digo Estou trabalhando nós dois E minha mãe Se tivesse um trabalho melhor Ninguém não ia cortar cana, né? Mas é difícil o emprego, né? Eu queria trabalhar em outro lugar Em outro negócio E ser o corte de cana E que ganhasse bem Porque aqui Patrão que não quer pagar bem Aí pronto Quando a pessoa fala Ele fica dizendo coisa Aqui chega aqui Pegando cana ruim Além de tudo O cabo rouba muito Depende do cabo Se o cabo for bom Dá 1.800 quilos 1.700 Quando o cabo é ruim Aí só dá a metade Vai com uma raiva Mas é o jeito O que é que a gente pode fazer É um serviço muito pesado E é muito barato O preço do corte de cana Da tonelada Se for comprar mesmo Não dá nem pra comprar carne Se tiver menino pequeno Pronto Aí que não dá mesmo Eu saí de manhã Pra cortar a cana Fui sem tomar café Quando eu cheguei lá Quando eu O tia foi-se na cana Pegou na minha mão e cortou Quando eu cortei a cana assim Ela foi-se e pegou em cima do dedo Com um corte grande Aí eu fui pra usina Pontear Pegou 4 pontos E fui voar lá Recebeu com 3 semanas Foi muito pouco Na época Na época Eu não dava nem modo E dava pra uma carteira de cigarro Foi um corte pequeno Mas O dono da cana Eu não queria pagar o seguro não É difícil agora Pra ninguém querer pagar o seguro Passa fome Sofrendo Enquanto não me orar Ah, isso é besteira Um cortinho desse Se fosse maior É o que eles dizem Foi 2 semanas em casa Eu saio daqui de 10 horas Chego lá 11 Tomo banho Almoço e vou pra escola Tô estudando de noite Terceira série Se esforça Pra aprender alguma coisa Quem quer as coisas Sempre se esforça Às vezes a gente Pega um professor Ignorante Só dá pra querer Suspender a gente Porque a gente não sabe De quase nada E assim por diante Escreveu um bocado Meu nome Não dá família Não sei ler Escrever bem Mas ainda faço meu nome Só li algumas letras ainda Estudo não Eu não tenho tempo Tente trabalhar mesmo Minha diversão Chegar do serviço cansado Tomar banho Trocar de roupa Pra almoçar e me deitar Dormir Quando eu chego cansado Não tem quase divertimento Porque só pode sair O domingo Porque de segunda Ao sábado É trabalhando Vai pra escola Aí não tem tempo Pra se divertir Quase todas as moças Corta a cama A gente não se diverte quase não A gente só vai vir mais em casa De casa Porque o trabalho Do trabalho pra escola A gente só se diverte mais um pouco Quando a gente vai pra casa Da família da gente Se eu tivesse tempo de estudar Eu não via Não queria cortar cana não Eu seria mais maneiro Como o que? Eu trabalho numa fábrica assim Num serviço Numa fábrica Numa loja Seria muito mais melhor Se a gente sair dessa cidade De cortejo Assim Por exemplo Pra São Paulo Lá é muito bom Eu acho que lá seria muito bom Pra gente Mas do jeito que a gente Trabalhava aqui A gente também trabalhava Muito mais lá Pra viver bem Eu sonho O meu sonho O meu sonho Isso é coisa boa Sonho muitas coisas boas Mas não acontece o que eu sonho Acontece pelo contrário Sonho um dia Ainda ser rico Ter Poder Ter alguma coisa Tudo que eu preciso Que Eu penso em ter Mas Até que não chegou ainda não O dia não Eu queria Sair do corte de cana Não queria mais cortar cana não Pra mim Esse sonho já bastava O dessa Vida é boa Não é cortando cana não Andando de bicicleta Tocando e Vigendo Bem Se eu sair Você ia Preferia ir pra uma praia É melhor pra mim Que Que Viva Você Você Uma Tchau, tchau.